Música As ações de segurança devem estar presentes em todos os ambientes de trabalho e tem o objetivo de proteger a saúde física e mental de trabalhadores em qualquer profissão. No Brasil a segurança do trabalho é definida por normas e leis avançadas e completas, mas que infelizmente nem sempre são seguidas, o que faz do nosso país o quarto colocado no ranking mundial em número de acidentes. Mas nós viemos a uma fábrica na região metropolitana de Belo Horizonte mostrar que há empresários e trabalhadores que fazem o que é certo. Ao entrar a primeira impressão que se tem é de um ambiente bem iluminado, limpo e organizado. Faz parte da segurança. Pelo chão não há pedaços de peças que podem machucar os pés e as faixas indicam o caminho seguro de circulação de pedestres e empilhadeiras. É a chamada sinalização horizontal prevista na norma regulamentadora. Ventiladores refrescam o ar e exaustores gigantes retém o pó resultante da fabricação das autopeças. Um bom exemplo de equipamento de proteção coletiva. Quando não é possível, no caso do barulho alto das máquinas, manda a norma o uso obrigatório de protetores de ouvidos. Aliás, não vimos ninguém sem o EPI, equipamento de proteção individual, que inclui óculos, botas e protetores de couro. Segundo a engenheira de segurança da fábrica, o EPI é obrigatório para todos que trabalham na linha de produção. Em caso de uma não utilização do equipamento de proteção individual, esses funcionários são advertidos verbalmente. E no caso de uma reincidência, eles são notificados por escrito. E essa notificação é encaminhada ao RH da empresa, que vai, na medida do possível, tomar uma medida administrativa cabível. A maioria dos funcionários tem consciência da importância dos EPIs. Graziele, operadora da máquina de solda, é um exemplo do respeito às regras de segurança. A gente tem que fazer o serviço da gente aqui dentro. Aqui é a segunda casa, sim. Mas a gente tem que preocupar com a segurança. Paulo trabalha numa prensa de mil toneladas. É preciso muita proteção para manusear as chapas de aço, que são cortantes. Pode proteger o meu braço, a minha barriga, que a gente pode puxar, né? Barriga, que vem com agulhas tanto de líquida como de solda, né? Pode vir a penetrar nos olhos. A máquina que ele opera tem vários dispositivos de proteção. Ela para automaticamente ao menor sinal de um procedimento errado. Essa prensa só é acionada, só é movimentada quando o par, quando os dois operadores trabalham simultaneamente. Para não correr o risco de nenhum deles estar dentro do próprio equipamento. A fábrica tem 680 funcionários. A maior parte na linha de produção. O processo de treinamento é constante. E conforme for a sua área de atuação, ele passa um treinamento básico. Ou um treinamento já de aperfeiçoamento do setor. O que seria isso? Como ser o manuseio da prensa, o funcionamento da prensa, certo? E toda a utilização de EPIs. Então nós fiscalizamos os sistemas, o funcionamento deles. E também nós fiscalizamos a utilização dos equipamentos de proteção individual pelos funcionários. No CREA Minas, técnicos e engenheiros de segurança do trabalho encontram apoio para estar sempre atualizados na profissão. É aqui que funciona a AMES, Associação Mineira de Engenharia de Segurança. O presidente da associação explica como ela funciona. Todas as vezes que qualquer profissional emite uma anotação de responsabilidade técnica, ela tem um campo lá que é a entidade de classe. Aí o profissional escolhe a AMES para, como indicar, como associação indicada, um percentual da ART que ele emite, ele é disponibilizado para a associação para ela viabilizar vários eventos, como capacitação, treinamentos e o que nós fazemos. Então esses eventos para os nossos associados são eventos subsidiados, ou seja, eles são mais baratos do que alguns eventos colocados e sempre com a garantia de que nós estamos fazendo tudo sempre muito alinhado com as ações que o CREA nos pede que faça. O vice-presidente da associação, o engenheiro de segurança Marcelo Gários, desenvolve um trabalho em parceria com a FIEMG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Ele dá palestras para empresários de todo o Estado para falar da importância de investir na segurança dos funcionários. Nós tivemos uma estatística do IBGE que ocorreram no ano de 5 milhões de acidentes do trabalho no Brasil. Hoje nós somos o quarto país no mundo em número de acidentes do trabalho. Então a FIEMG está tomando a dianteira nessa situação e levando aos empresários a questão da prevenção de acidentes, que está no pilar do trabalho certo. Na verdade não existe um trabalho seguro, não existe um trabalho com qualidade, existe um trabalho certo. Dentro desse trabalho a gente tem segurança, tem qualidade e tem lucro. A FIEMG está tomando o trabalho, não existe um trabalho certo.